Tá no penhasco, Edmundo e Romário, você tem que salvar um, você salva quem? Salvo eu. Não, você tá salvo, você tá lá pra salvar um dos dois. Pô, mas é dor, é dor, não dá como... Eu falo assim, como eu tenho que salvar essa um, então vou empurrar os dois pra não ficar com a consciência pesada. É o melhor, né? Tem um cara que fala que vai ir uns três e ele não empurra os dois. Tá no penhasco, Capetinha e Marcelinho Carioca, quem você salva? Ah, não tem como. Tem que empurrar os dois também, são todos amigos mesmo, não tem como, mas... Ó, eu vou abrir agora, eu abro pros... O pessoal do mal, que tá ali, que tem um monte de gente aí, que todo mundo às vezes gosta de fazer perguntas. Se quiser fazer perguntas, pode fazer. Vou perguntar. É um penhasco também, tá no penhasco. O adulto Ney e o menino Ney, qual você salva? Adulto Ney? E o menino Ney. O Neymar novo e o Neymar adulto agora? Qual o Neymar? Qual o Neymar, caraca? Ele tá fazendo uma metáfora, o Neymar. O Neymar, quando era moleque, é o Neymar de agora? Acho que o Neymar é de agora, que é mais experiente. Entendeu? O Neymar de agora é mais experiente. Só que, por exemplo, é muita pressão sobre ele, entendeu? Que tem que ganhar uma Copa do Mundo, tem que fazer isso aqui. Então tem que fazer um time que jogue em função dele também. Entendeu? Como a Argentina fez com o Messi. O Messi era o único jogador que... O que você faria se ganhasse 840 milhões? Hoje? Ah. Ajudava muita gente. Não ia fazer loucura nenhuma? Não. A loucura é tirar as pessoas... Você ia comprar a capivaria inteira dos antes? Não, ajudar todo mundo. Fazer um asilo pros velhinhos, tirar as pessoas da rua que passam fome. Eu até tive uma... Quando eu joguei no Palmeiras, eu até ganhava umas marmitas, levava embaixo da ponte, né? Até vou ter uma mulher e a imprensa um dia me seguiu, né? Ah, Maralzinho vem aqui, ele traz os macarrãozinhos, tá bom, mas às vezes falta sal, Coca-Cola, ele não traz. Porque eu gosto de ajudar, eu gosto de ajudar. Porque eu fui um cara beijo aqui, eu passei muita fome. Você passou fome, Maral? Passei, passei fome. Não tem nada pra comer, minha mãe ser internada no espício. Acho que eu esqueço, mas eu não esqueço, não. Sua mãe o quê? Internado no espício, de ficar louco pra não ter o que colocar alguma coisa pra mim comer. É mesmo? Eu fui morar com a metia, eu morei embaixo de um purão. Até falei pra minha filha um dia, ó, eu morei aqui, hoje a gente tá comendo aqui, que é o melhor restaurante de Capuari, que chama Tare, entendeu? E eu morei embaixo do purão, entendeu? Então eu passei muita fome, pra você ver. Eu enterrei meu pai quando trabalhava na funerária. Você enterrou? Sim, eu enterrei meu pai. Então a minha vida é uma vida... Eu apanhei muito de moleque, por isso que às vezes eu falo que o vento vem, mas não me balança. Até minha filha fala, pô, mas você supera muita coisa sim, porque o que eu passei, só eu sei o que eu passei, entendeu? Então, por exemplo, o jogador de futebol perde dinheiro, perde dinheiro. Perde fome, perde fome, mas você não pode perder a simplicidade, a humildade e saber de onde você veio. Aí a pessoa fala, pô, mas você foi casado, uma japonesa, ela pegou outro dinheiro. Não pegou nada. A gente gastava e não pensava no dia de amanhã. Só que, por exemplo, quando a gente separou, a gente dividiu o bolo. Eu dou a parte pra ela e eu fico a minha parte. Da minha parte eu tento fazer o quê? Fechar o bolo e fazer mais um bolo. E se ela comeu toda a parte dela, aí é problema dela, entendeu? Então, e às vezes eu falo, mas como eu estou a morar hoje? Estou muito bem, graças a Deus. Para quem não tinha o que eu não tinha antes que eu tenho hoje, eu tenho que agarrar a mão para o céu todo dia e agradecer a Deus, entendeu? Puta, legal pra cacete isso. Uma vez, cara, eu te entrevistei faz um tempão. Você falou um negócio que nunca mais eu esqueci. E eu uso aquilo que você falou pra mim até hoje. Eu perguntei pra você, Amaral, você já pipocou em algum jogo? Já tremeu? Você falou, pipocar? Vindo da onde eu vim? Você acha que eu vou pipocar num jogo de futebol? Isso pra mim é fichinha. Exatamente. Pegava defunto, pô. Andava no cemitério de madrugada. A gente continuava até uns vultos, pô. Peguei defunto e ia ser em cabeça já, pô. Então não tem como assustar. Peguei defunto e ia ser em cabeça já, pô.